senhoras e senhores, os quarenta anos do grupo Vila Roca, realizado oficialmente ontem, aqui no Iguatu, contou com a participação de amigos e funcionários, de colaboradores, de autoridades das cidades, prefeitos daqui e prefeitos cidades vizinhas, o palestrante foi Marcelo Paes, presidente do Fortaleza Futebol Clube, Marcelo Paes que é muito conhecido, presidente que chegou no Fortaleza desacreditado, mas levou o Fortaleza às cabeças, fazendo o Fortaleza se tornar um dos dez clubes mais considerados de forma administrativa no país. Fez uma palestra lá, mostrando como é que Fortaleza chegou a estar neste patamar e rapidamente na saída dele nós conversamos e perguntamos justamente isso, né? Como é que ele explicava essa, todo essa, esse desenvolvimento da equipe do Fortaleza chegando a ser o que é hoje? Vamos ouvir o que ele nos disse. Seja muito bem-vindo a Iguatu, 40 anos do grupo Vila Roca e uma explicação rápida que serve para todos os grupos, para todas as grandes empresas organizadas. Como é que se explica o desenvolvimento do Fortaleza nos últimos anos? Bem, obrigado a oportunidade de falar para vocês, uma alegria estar aqui no grupo Vila Roca, que é um grupo vencedor, um grupo que eu aprendi a conhecer cada vez mais e ver a qualidade do trabalho e uma honra poder participar aqui dessa festa de 40 anos e o Fortaleza é um trabalho de muitas mãos, de uma coletividade que envolve sobretudo gestão, profissionalismo, pessoas competentes, cuidado com o caixa do clube, cuidado com as pessoas, contratar pessoas qualificadas, estar perto do negócio, reconhecer quando erra, reconhecer as pessoas que trabalham no dia a dia, enfim, são várias técnicas de gestão que a gente usa lá e com o apoio da nossa torcida que é enorme, a gente tem conseguido entregar esses resultados. A pergunta é depois se chega ao ápice como o Fortaleza chegou, o que esperar ainda do futuro? Eu aprendi que a gente nunca deve achar que já chegou no topo, porque depois do topo só tem descida, então a gente não pode achar que já chegou no ápice, a gente tem que tentar sempre um pouco mais. E se aplica a todas as empresas também? A todas as empresas, com toda certeza, são técnicas de gestão que valem para o dia a dia. Esse é o Marcelo Paes, uma palestra bem interessante, hoje ele é muito requisitado, né, a nível nacional para trazer palestras motivadoras, que façam com que as empresas entendam que tudo é gestão, que era isso que os municípios tinham que ter em mente, seus gestores. o público não pode ser diferente do privado, por que que funciona no privado, mas não funciona no público, né? Perguntei isso, inclusive conversando com o empresário Sá Vilarouca, CEO do grupo, já está na segunda geração, né, as empresas, que hoje já estão em quatro estados, poderão estar em mais, brevemente, perguntei para eles justamente isso, né, avaliação desses 40 anos do grupo Vilarouca. Enfim, a gente achou primeiro que 40 anos não é fácil, a gente testemunhou cada um dos nossos anos de vida como empresa e a gente sabe que não é fácil. E aí a gente entendeu que precisava, de alguma forma, comemorar. E como a gente é meio, digamos que, espalhado em vários estados, não é? A gente fez algumas comemorações também espalhadas, digamos assim, inclusive em Fortaleza. E lá também a gente levou o Marcelo Paes para uma palestra para 100 líderes da nossa empresa, que vieram de vários lugares. Mas a gente achou que precisava também fazer essa comemoração em Iguatu. Foi aqui que a gente nasceu, foi aqui que a gente saiu do zero praticamente, foi aqui que a gente aprendeu a, digamos, a fazer gestão e é óbvio que ao longo do tempo a gente foi aprendendo muito mais e sofisticando a nossa forma de fazer gestão. E o que o Marcelo mostrou aqui foi que, no caso dele, não se trata de futebol, se trata de gestão e tudo na vida, não é? Como tudo na vida, a questão é você pensar, ter uma visão, um alcance de longo prazo, você se organizar, se planejar, definir metas, acompanhar, cobrar o atingimento dessas metas. E isso aí vai trazer, é óbvio, que resultados, não é? Foi isso que aconteceu com o Fortaleza, um time que passou seis, oito anos na série C e que com o Marcelo virou um dos grandes times do futebol nacional e isso ele mostra claramente, mostrou em onze passos que é fruto de um trabalho, de um trabalho de que pensa o curto, o médio e o longo prazo. E é isso que a gente tenta fazer todos os dias na nossa empresa. Então, hoje, nós estamos em quatro estados, próximo ano já deveremos estar em cinco e deveremos bater a marca de cem cidades cobertas pelo nosso trabalho e estamos fazendo a sucessão na empresa, passando para a segunda geração. E agora, o nosso desafio agora é pensar, é discutir a nossa cidade, trabalhar, pensar os problemas da nossa cidade, pensar a nossa Iguatu, por que que faz vinte anos que a gente não, praticamente não sai do lugar, quais as nossas dificuldades, nossos problemas, nossas alavancas que podem nos ajudar a sair desse marasmo, sair dessa dificuldade constante e virar uma cidade próspera, uma cidade que dê qualidade de vida para a sua população e a gente chama esse projeto de projeto Iguatu tem jeito e é isso que nós vamos trabalhar nos próximos meses e espero nos próximos anos. Essa cidade é precisa de uma revolução, uma revolução social, econômica, política e a gente espera poder ajudar nessa nesse trabalho, nessa direção. Quando uma empresa chega a um patamar de quarenta anos com a solidez que tem, fica mais difícil programar o futuro ou já deu para aprender com o passado, né? Com todas as traves, né? Que foi preciso os obstáculos a passar, é o melhor possível e veja o futuro programado. A gente aprende, né, Paulinho? As organizações, elas aprendem com o tempo. Aliás, é uma coisa absolutamente necessária, porque quando você aprende, você percebe que tem que estar mudando, mudança é uma constante. Se você não muda, você vai perecer, você está fadado a desaparecer. Então, a gente aprende e quando aprende, a gente vai consolidando formas de administrar, de fazer gestão e eu acho que a gente está num bom momento, acho que a gente está num ótimo momento e a tendência é de crescimento nos próximos anos, crescimento de forma sólida, de forma com baixo endividamento. Acredito que a gente tem futuro. A gente vê uma preocupação sua, mostrando os problemas que a situação, que a cidade mostra, aqueles problemas mais antigos, esses problemas novos que vão se acumulando, né? O que é que você tiraria de lição do privado, da sua empresa, que você levaria para o público? Eu acho que a gente, no poder público, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a gente não aprendeu a fazer gestão, a gente aplica muito mal os recursos públicos, a gente não acompanha os resultados da aplicação dos recursos e como consequência disso, os resultados são os piores possíveis. Acho que basicamente o problema é de gestão e quando você tem má gestão, vários outros vícios, ainda piores, começam a acontecer, como corrupção e vários outros. Então, esse acho que é o grande problema de Iguatu. E o mais importante é saber que isso tem jeito de resolver. Gestão, gestão na veia para resolver os grandes problemas da nossa cidade.